Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito O podcast para você gozar a vida. Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? O programa de hoje está super especial. No último domingo, 6 de setembro, celebramos o Dia do Sexo, data criada por uma marca de preservativos como uma forma de atiçar a imaginação dos clientes. A data, 6 do 9, faz uma brincadeira com a posição 69, posição sexual, que é queridinha de muitos casais. Para celebrarmos essa data, no programa de hoje, eu vou contar com participações muito especiais, falando para vocês algumas curiosidades ao longo de todo o episódio. Também teremos outras participações surpresas. Fiquem atentos! E começamos com o sexólogo Rodrigo Torres, respondendo a mais uma leva de perguntas anônimas feitas por vocês, Através do CuriousCat.me barra podsexoexplícito As perguntas de hoje estão bastante interessantes e imperdíveis. E não se esqueça, mande sua dúvida você também. CuriousCat.me barra podsexoexplícito Olá, taradinhos e taradinhas! Aqui quem fala é Priscila Armani, e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre busca trazer prazer e novidades para vocês. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Rodrigo Torres, o nosso sexólogo. Bom dia, doutor Rodrigo! Bom dia, Pri! Tudo bem? Prazer em estar aqui de novo. Bacana demais! Fala um pouquinho pra gente, caso a pessoa esteja escutando pela primeira vez, como funciona o trabalho da Sextima. A Sextima é uma clínica de psicologia que atende as questões das disfunções sexuais, eu no caso como sexólogo e terapeuta sexual. E temos também o serviço de terapia de casal. Atendemos a psicologia adulta e individual também. Tratando os conflitos relacionais, tratando a parte sexual, a gente tem uma intenção e um interesse em ajudar os casais e os indivíduos nessas questões tão difíceis do dia a dia. Estamos em funcionamento desde 2010. E a gente vem construindo uma visão, um olhar, sempre científico e, ao mesmo tempo, tentando levar a maioria das pessoas um conhecimento sobre esses assuntos que são tabus e que têm maior dificuldade. Sensacional! Bom, a gente recebeu algumas perguntas pelo nosso Curious Cat, perguntas anônimas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os assuntos que foram questionados. A primeira pergunta é a seguinte, fui ver os históricos do meu namorado no computador pessoal e no computador de trabalho e percebi que ele visita muitos perfis de mulheres, inclusive de ex, todos os dias. Ele está sem Instagram, usa o Instagram profissional para fazer isso. Sei que invadi a privacidade dele, mas como não estávamos bem, precisava saber se valia a pena continuar. Nas nossas conversas, ele afirma querer continuar, mas isso me dá a impressão de que ele está mais preocupado com o plano B. E aí, doutor Rodrigo, o que você acha dessa nossa ouvinte um pouco insegura? Então, eu acho que nessa relação, o que cabe é o diálogo, né? E o diálogo honesto. Mais do que a fidelidade, é importante que se tenha lealdade num relacionamento a dois. Então, se ele está passando por algum questionamento a respeito do que ele quer para a vida dele, é importante e honesto que ele comunique isso com a parceira. Por mais que seja doloroso para os dois lidarem com isso e, de repente, procurar ajuda de um especialista para mediar esse conflito, pode ser interessante também. Mas ela também está trabalhando com suposições baseadas na interpretação dela do que ela viu ao entrar na privacidade dele. E aí, talvez isso não seja bem assim. Se ele afirma querer continuar, eu acredito que só porque ela viu algumas interações na internet ou no computador dele, não significa que ele não queira. A questão é esse diálogo propositivo, esse diálogo com foco na solução do problema. As pessoas ficam, às vezes, presas em fantasias, dentro de um relacionamento, adivinhando muito o que está acontecendo internamente com o outro. Esse outro não comunica e é aí que se estabelece o conflito. Eu brinco muito no consultório, que tem dois livros que ficam na minha mesinha ao lado da minha coltrona. Um é Se os Homens Falassem e o outro é As Aflições do Amor Feminino. Então, assim, eu acho que muitas vezes a dificuldade é da mulher em colocar suas aflições e do homem também se expor e falar. E muito das terapias, muito da abordagem no consultório é focada nisso. É focada na ideia de comunicação, de estabelecer uma comunicação sincera, honesta, fluida, onde cada um possa ser quem é, sem medo de ser abandonado ou de ser rejeitado ou falar alguma coisa que está acontecendo dentro de si. O ser humano é um ser faltoso, o ser humano tem crises existenciais, nós não somos monogâmicos por natureza. Então, se a gente não constrói um relacionamento à base do diálogo, a gente vai ter, com certeza, muito mais dificuldades que a gente teria se a gente tivesse construído. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho interessante que ela fala, sei que invadir a privacidade dele, tipo, ela sabe que não é certo invadir a privacidade dele, mas ela prefere fazer isso a comunicar com ele as dúvidas que ela tem. Exato. Isso é uma grande questão, né? Eu não sei se a invasão da privacidade ali é um problema, porque, de alguma forma, ele deixou pra ela ver ou... Eu acredito que quem não tem medo, quem não está fazendo algo errado, não tem problema em mostrar sua privacidade. E eu acho que num relacionamento a dois é importante dizer a privacidade, sim. Mas é importante que você também deixe o outro confortável. Aquela história. Eu não gosto que a minha parceira mexa no meu celular, tenha a minha autorização. Mas a questão é, ela pode mexer no meu celular com a minha autorização. Então, eu não tenho problema em deixar ela mexer no meu celular, porque no meu celular não tem nada que ela não possa ver. Eu tenho problema dela mexer no meu celular sem que eu a autorize. Então, essa é a chave, eu acho, da relação. Não é que invadia a privacidade, porque se você priva o outro da sua intimidade, o que você está fazendo com o domínio do lado desse outro? Tem um ponto, uma linha muito tênue. É lógico, eu tenho que ter minha individualidade. Eu tenho que ter, sim, privacidade dentro da minha relação. A questão é, o que está guardado dentro dessa privacidade é que vai fazer diferença. Interessante. Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Como buscar formas de lidar melhor com o preparo emocional para que entrega no sexo seja maior? Não tenho tabus, gosto muito de sexo, porém me frustro quando pratico, já que a ansiedade ou a multiplicidade de pensamentos me atrapalham concentrar no momento com a outra pessoa. Antes, essa ansiedade acontecia apenas em relações casuais. Hoje, a dificuldade é me conectar com qualquer pessoa, mesmo sendo conhecido. Observação. Não namoro, não quero, mas gosto de ficar, seja casual por alguns meses ou os famosos PAs. É uma pessoa que parece que tem dificuldade de concentrar no momento da relação, doutor Rodrigo. Ela fala duas palavras, duas expressões que eu acho que são importantes. A ansiedade ou a multiplicidade de pensamentos que atrapalham. O que eu sugiro é que essa pessoa aprenda a prestar atenção nas sensações. Quando ela fala de concentração, multiplicidade de pensamentos, ansiedade. Primeiro, ansiedade, por quê? Na hora do prazer, talvez a gente esteja mais uma vez falando de um sexo voltado para performance. Então, se eu tenho que desempenhar ali, provavelmente posso ter uma ansiedade de desempenho. Então, será que eu estou performando do jeito certo? E esses pensamentos realmente frustram, nos desconectam das sensações de prazer. Quando ela fala em concentrar, também penso em focalização, focalização sensorial. Eu acho que o que ela precisa é prestar atenção nas sensações, perceber o que ela está sentindo, o que a outra pessoa está sentindo, explorar tato, olfato, visão, paladar e audição. Essa, eu acho que é a melhor forma de você fazer um sexo mindfulness, né? Um sexo com a mente presente e o corpo presente. Então, sugeriria a focalização sensorial para elas. Sugeriria um mergulho para dentro de si, para ela se conhecer mais, para ela prestar atenção nas sensações que o corpo dela proporciona para ela, para ela aprender um pouco mais sobre o que a excita, o que aumenta a excitação. Ela está falando de multiplicidade de pensamentos. Tem uma teoria da terapia cognitiva sexual. Fala muito a respeito de que, quando a gente pensa, a gente não sente no sentido sexual da coisa. Quando a gente fica racionalizando demais o sexo, dificilmente a gente vai conseguir desfrutar de tudo que ele pode nos oferecer, porque ele é uma experiência muito maior do que racional. E a ideia de pornografia, de performance e desempenho está enchendo a nossa cabeça de pensamentos de execução, né? Quase como se a gente estivesse numa atuação e não prestando atenção em o que as pessoas que estão envolvidas estão sentindo. Então, eu sugeriria muito isso para ela. Então, independentemente de com quem ela está, ela aprender sobre si e aprender o que a excita, que pensamentos e o foco em que faz com que a curva da excitação dela aumente. Eu acho que é o caminho. A masturbação pode ajudar ela a focar, né? A masturbação, o estímulo em qualquer área que seja prazerosa para ela, pode fazer ela aprender a sentir. Eu começaria por um banho sensorial, tocando a pele, aprendendo alguns lugares do corpo. Eu utilizaria o ouvido, que se a mulher pede para o cara falar no ouvido dela, coisas desse tipo podem ser muito sensoriais e podem realmente ativar, usando os sentidos mesmo. A masturbação, pelo que eu vi, ela não tem tabu, ela gosta muito de sexo. Então, provavelmente ela se masturba individualmente. Ela pode usar a masturbação durante o ato sexual para que o cérebro dela foque nas sensações na região genital e aí, de repente, ela consiga aumentar o estímulo sexual. Mas eu acho que se ela estiver desconectada, cognitivamente, se ela estiver desconectada do sexo pensando em outras coisas, dificilmente o toque no clitóris vai fazer a excitação subir, porque a excitação mental subjetiva não está lá. Ela precisa primeiro estar excitada na mente. E aí é que eu acho que vai influenciar é o foco na sensação. Muito bem colocado. Bom, a próxima pergunta é sobre orgasmo múltiplo masculino. O rapaz diz que nunca tinha ouvido falar nisso e que quando ele leu sobre, a cabeça dele explodiu, porque ele se identificou, porque quando ele está penetrando, ele sente um prazer enorme nos momentos de clímax. Antes de ejacular, aponto de preferir não ejacular para continuar aquele prazer, de tanto prazer que ele sente. Aí, esse ouvinte fala, eu já cheguei a ter uma penetração de cerca de 40 minutos dessa forma, tendo vários momentos de um prazer enorme sem ejacular. E ele pergunta se isso seria o orgasmo masculino, o orgasmo múltiplo masculino. Dá para identificar pelo que ele falou, doutor Rodrigo? Então, Priscila, não tem nada científico que comprove isso como sendo um orgasmo múltiplo masculino, mas existem alguns escritores que falam sobre esse tema. Talvez, sim, a gente possa pensar dessa forma. E se a gente pensasse dessa forma, ia ser um pouco mais libertador, eu acho, em termos de o que é a ejaculação precoce, algumas coisas que a gente vem estabelecendo enquanto disfunção e tudo mais. Eu acho que o mais importante de se entender é que essa pessoa tem controle sobre a ejaculação dele, e isso é legal. E ele chega muito perto de ejacular, e a próstata e o cérebro, eles mandam o mecanismo começar a acontecer, e esse sujeito consegue retardar e interromper esse mecanismo de acontecer. Tem alguns livros, tem um livro chamado Orgasmo Múltiplo do Homem e outro Orgasmo Múltiplo do Casal, sendo o mesmo autor. Ele não é muito referenciado na sexologia, não, mas existe esse conhecimento e ele prega esse conceito. Eu acredito que, se a gente interpretar aquela sensação ali como uma sensação de prazer, sim, você poderia chamar aquilo de um pequeno orgasmo, alguma coisa nesse sentido. Eu entendo o que ele está querendo dizer, mas o mais importante é não ficar preocupado em conceituar. Se ele considera que aquilo é muito próximo de um orgasmo e tudo mais, e realmente, quanto mais treinado ele vai ficando, mais próximo da sensação orgástica ou do orgasmo sem a ejaculação, ele pode ficar. O tantra vai pregar também esse orgasmo seco, o orgasmo sem a ejaculação acontecer. E aí acaba que isso pode fazer com que esse homem consiga manter a ereção durante mais tempo e, assim, retardar o tempo, a latência ejaculatória. Se é um orgasmo múltiplo, a gente não consegue comprovar, a gente não consegue dizer ainda. Mas o importante é que se está dando prazer para ele e não está fazendo mal nenhum, pode dizer se está isso. É claro, se ele fizer isso durante muito tempo, ele pode ter algum tipo de dor, a próstata pode ficar incomodada, o próprio saco escrotal pode sentir algum tipo de dor e tal. E aí, se ele tiver algum tipo de dor, o ideal é que ele ejacula. Mas a teoria do tantra, por exemplo, vai dizer que você guarda sua energia, o que não é nada científico, mas quando você não ejacula, algumas vezes você se estimula. Então, isso é uma questão muito de conceito e, cientificamente falando, a gente ainda não tem esses conceitos não. O orgasmo feminino dura cerca de 20 segundos. Já o masculino dura, em média, apenas 6 segundos. Bom, e aí, tem duas perguntas sobre ejaculação precoce, né? Essas perguntas que a gente recebeu nesse período. Eu vou aproveitar e vou meio que adiantar elas. A primeira é sobre um homem de 21 anos que fala que, quando ele transa com a namorada dele, ele está perdendo a ereção e está broxando. Mas que, frequentemente, ele vê bastante filmes pornográficos, se masturba quase todos os dias. Mas que, apesar de sentir muito tesão pela namorada, quando chega na hora H, ele começa a se preocupar, vai broxar de novo. E aí, não dá certo, ele fica muito mal. A namorada dele não fica chateada. Ele diz, né, que compensa com o sexo oral nela para deixar ela satisfeita. Eu achei interessante esse relato, porque eu acho que é algo que muitos homens têm passado, né? E esse é um de 21 anos, né? No meu consultório, isso é muito comum. Então, ele pergunta, inclusive, né, se o problema dele acontece que ele está viciado com pornografia. Exatamente aí que eu começo a trabalhar, né? Eu não sou contrário à masturbação. Pelo contrário, a masturbação é super saudável, desde que em uma frequência saudável, né? A gente sabe que existe, sim, uma compulsão por masturbação. Existe, sim, a compulsão por pornografia. As duas geralmente vêm atreladas, mas nem sempre a masturbação é compulsiva e, muitas vezes, apenas a pornografia é compulsiva. A gente tem que entender e olhar para isso de uma forma mais ampla, né? A gente tem visto alguns trabalhos, alguns estudos correlacionando o uso excessivo de pornografia e de masturbação à disfunção erétil, à dificuldade de ele manter ereções durante o relacionamento sexual. Quando ele fala, eu vejo bastante vídeos de pornografia e masturba quase todos os dias vendo esses vídeos, eu acho que é aí uma coisa que ele poderia começar a pensar, repensar, né? Se, primeiro, porque ele só tem 21 anos, ou seja, ele já começou a vida dele com a pornografia fabricada, com essa pornografia da internet, a vida sexual, né? E aí, ele tem pouquíssimas fantasias na hora do sexo, ele se conecta com pouquíssimas coisas na hora do sexo. E a gente sabe que a pornografia vai meio que condicionando a mente, condicionando o cérebro a querer repetir aquilo na hora do sexo. E aí acaba que, como na pornografia a pessoa já chega sempre pronta, sempre com ereção, as coisas são sempre muito mecanizadas, muito automatizadas, o cara acaba tendo que desempenhar, mais uma vez, né? Acaba tendo uma ansiedade de desempenho por não conseguir fazer aquilo que os atores estão fazendo. Ontem mesmo, conversando com o paciente, eu disse pra ele, olha, o que nós estamos fazendo com a nossa vida sexual é quase como se a gente estivesse baseando a nossa vida financeira na novela da Globo. Nós estamos baseando a nossa vida sexual em um entretenimento completamente artificial. Então, eu acho que o primeiro caminho pra esse sujeito é tentar construir novas fantasias e aprender e mostrar pro cérebro dele que realmente pode dar prazer pra ele. Então, eu diminuiria a frequência masturbatória e portaria essa pornografia, principalmente fabricada durante um tempo, pra ver o que acontece com a ereção dele e tudo mais. É importante também que ele olhe, que ele procure um urologista, né? Porque ele precisa fazer alguns exames pra ver se não tem nada fisiológico aí, porque mesmo tendo 21 anos, pode acontecer qualquer coisa. Eu não sei se ele é fumante, eu não sei se ele faz uso excessivo de bebida alcoólica. Então, assim, a gente tem que fazer alguns exames, ver como é que tá a testosterona, ver como é que estão alguns hormônios. E a partir disso, se não tiver nada físico, aí ele procurar uma terapia sexual, porque isso pode ser agravado ao longo do tempo. Parece que tá acontecendo frequentemente, pelo que ele tá dizendo. E com uma parceira fixa, quer dizer que ele tem intimidade. Então, eu acho que daqui a pouco ele pode começar com algum tipo de adicção a alguma medicação e se automedicar. Então, eu acho que é importante que ele vá num urologista responsável também, porque se ele for em algumas clínicas, em alguns lugares aí, ele vai acabar sendo tratado com um diagnóstico com todo mundo e como se ele tivesse um problema físico. E aí, então, eu acredito que se ele procurar uma ajuda especializada, ele resolve os problemas mais rápido. Mas ele precisa conversar com alguém que saiba da palanca. O indício é que essa pornografia excessiva e a masturbação excessiva podem estar influenciando, sim, na relação sexual dele com a parceira. É importante falar para as pessoas evitarem se automedicar, né? Especialmente nesses casos. E tem uma outra pergunta que segue mais ou menos na mesma linha, que o rapaz escreve, sou homem, masturbação antes do sexo pode causar perda da libido? Também tenho dúvida se a masturbação, umas duas ou três horas antes do sexo, não pode ajudar contra a ejaculação precoce. Bem parecido, né, doutor Rodrigo? A masturbação antes do sexo não tem comprovação de que ela vai causar perda de libido. E também, alguns homens usavam ou usam isso como estratégia para retardar a ejaculação. Mas nem sempre é factível. Então, sim, a masturbação antes do sexo tem que entender por quê. Por que essa pessoa está se masturbando antes de transar? Provavelmente porque ela quer ter uma performance melhor. Mais uma vez, nós voltamos na história da performance. Umas duas ou três horas antes, eu acho difícil de causar uma perda de libido para a hora do sexo. Porque o período refratário de um homem jovem é de alguns minutos. Então, assim, se ele é um homem jovem, ele pode ter uma ereção 15, 20 minutos depois que ele ejaculou. Então, duas ou três horas depois, eu acho que ele vai ter uma ereção tranquila. Com relação à ejaculação, se ele tiver uma ejaculação precoce de ordem ansiógena, que vem de origem na ansiedade, ele pode ter se masturbado e ainda assim ficar muito ansioso e ejacular antes do tempo, mesmo duas ou três horas depois de ter se masturbado. Então, nem sempre isso é tão factível assim e a gente não tem comprovação nenhuma de que isso vá funcionar. Então, eu acho que ele está muito focado no desempenho e o que ele precisa é talvez aprender a curtir mais, discutar mais da relação sexual sem ficar, sem ter que se masturbar antes, sabe? Eu acho que ele talvez esteja inseguro com o tempo ou com o controle ejaculatório dele. Aí eu acho que ele pode aprender a controlar um pouco mais essa própria ejaculação com algumas técnicas, exercícios. E se ele tiver intimidade com a parceira, fica mais fácil. Bom, agora a gente vai para as duas últimas perguntas. A próxima pergunta também é uma dúvida do universo masculino normalmente. O rapaz pergunta, 13 centímetros é considerado um pênis pequeno? Qual o tamanho mínimo de pênis que a mulher começa a sentir mais prazer? Essa é uma dúvida que eu acho que é uma das mais comuns, né, doutor Rodrigo? Essa é comum. O que acontece? A gente tem estatística média de tamanho de pênis do brasileiro, aquelas coisas todas, mas essa história, é claro, existe tamanho de pênis, é um assunto que a gente conversa muito, mas existe também tamanho de vagina, né, e que a gente não fala sobre isso. Então, a gente está numa cultura falocêntrica, em que o pênis é o centro de tudo, né, é o centro do poder, é o centro do sexo, é o centro das relações. E isso a gente vai ter que rever. A estatística diz que a média do tamanho do pênis do brasileiro é de 14 centímetros. Então, assim, ele não está muito longe da média. E a gente sabe que para uma mulher sentir prazer, ela precisa de 3 centímetros, né. Agora, existe toda uma cultura do preenchimento, da ideia da, ah, o meu pênis entra, ou o meu pênis grande te impressiona e você fica, ah, e tal, é que eu acho que é tudo uma questão cultural e uma questão que a gente vai perpetuando com essa pornografia aí, absolutamente, o tamanho vênis e tudo mais. Se a gente relativizar, for crítico, construir uma ideia sobre isso, eu acho que a gente vai mudar, esse esquema vai mudar. Mas, com certeza, aí tem mulheres que reclamam, aí o pênis dele é grande, mas é fino. Aí, outras reclamam, outras falam que só gostam de assim ou de assado, outros falam que dói muito grande. Então, assim, e não se fala também do tamanho da vagina delas. Se a vagina pequena é a vagina média, é a vagina grande, é a vagina larga, existe. E isso é anatomia. Só que a gente está muito genitalizado. Então, além de uma cultura falocêntrica, a gente acha que sexo é apenas dois genitais encontrando e que esse encontro tem que ser perfeito e numa frequência altíssima e tudo mais. Então, assim, a gente precisa revisar isso, revisar esses conceitos e voltar para a escola. É muito importante a gente pensar que sexo vai além de genital, vai além de penetração e tirar um pouco dessa ansiedade de performance sobre isso, né? Perfeito, exatamente. Esse é o resumo de hoje, né? É. E aí, para a gente terminar, tem uma pergunta sobre transar com o plugue anal. Se existe algum perigo de transar com o plugue anal introduzido e quais as opções para estimulação da região durante o sexo? Ah, gente. Então, é difícil que se existe algum perigo de transar com o plugue anal introduzido. Não. Seria uma dupla penetração, mas pode sim. As fisioterapeutas pélvicas diriam que sim, que pode atrapalhar um monte de coisa. Pode romper alguma membraninha, que pode romper vasinho, que pode... A gente sabe que durante a relação sexual anal acontece a ruptura de alguns vasos sanguíneos. Então, assim, tem muita coisa aí que está envolvida, né? Mas a gente não pode ser taxativo. Eu acho que existem várias outras opções para estimulação da região durante o sexo. O dedo, um gel, um vibrador. Os plugues têm vários tamanhos, as bolinhas. Tem muita coisa para se brincar. A questão é se aquilo dá prazer, tá legal, não tá ferindo, não tá machucando. Não, não. Não, fisiologicamente falando, não sou especialista no sentido, sou psicólogo, né? Não trabalho com essa região, não examino essa região, não analiso com especialidade essa região. Mas, pelo que a gente vê e com frequência, nunca vi nenhum problema nesse aspecto, não. Bacana demais. Bom, a gente sempre termina o nosso bate-papo falando um pouquinho de qual seria o seu conselho para os nossos ouvintes gozarem mais a vida. A gente está com algumas pessoas que já estão quarentenadas há um tempo. Algumas pessoas que têm vontade de sair, de se relacionar com pessoas que elas não conhecem. Dentro desse contexto aí, doutor Rodrigo, qual seria o seu conselho para as pessoas que estão ouvindo a gente gozarem mais a vida? Ah, eu acho que assim, primeiro o autoconhecimento e o olhar pra dentro. Eu acho que é um momento de reflexão pra todo mundo, é onde a gente está super introspectivo, dentro de casa. Quanto mais autoconhecimento a gente buscar nesse momento, mais forte a gente sai lá na frente. E mais coisas pra pôr em prática a gente tem também. E mais tempo a gente ocupa a nossa cabeça. E isso é fundamental nesses momentos. Acho que o autoconhecimento, o autoerotismo, o olhar pra dentro agora é fundamental pra que a gente viva uma sexualidade mais saudável. A internet está com muita informação de qualidade. Se a gente buscar formação em informação de qualidade, a gente vai encontrar. É, buscar profissionais referenciados. Tá todo mundo atendendo online. Tem muita gente tendo crise de ansiedade. Tem muita gente tendo libido no pé, assim. A libido das pessoas baixando drasticamente por ansiedade, por incerteza, por insegurança financeira. Tem muitos profissionais atendendo, atendendo online. Meu consultório tá cheio, o consultório da Mônica tá cheio. A gente tá trabalhando, assim, a todo papo pra tentar ajudar o maior número de pessoas que a gente puder nesse período. A Sex Team agora abriu, né, pro Brasil inteiro. Então a gente tá atendendo o Brasil todo. E isso foi muito interessante, por um lado, pra gente na pandemia, porque a gente tinha muito medo de abrir as portas pro Brasil e não dar o retorno que a gente precisava. Então a gente ficava muito fechado aqui em Belo Horizonte, na Pampulha e tal, com atendimento presencial. Hoje a gente já tá cadastrado no Conselho de Psicologia. A gente já tava antes da pandemia pra atendimento online. Então tudo muito ético, muito responsável e tem muita gente séria fazendo um trabalho à distância. Eu tô fazendo minha terapia online, a Mônica fazendo a terapia dela online. Quer dizer, a gente não para de fazer terapia também. E por mais que a gente tenha diminuído as agriculturas, algumas coisas desse tipo, a gente continua se cuidando. Porque senão a gente não vai conseguir ter estrutura emocional pra cuidar das outras pessoas. Então o que eu diria agora é cada um cuidar da sua estrutura emocional, com todas as ferramentas que puder. E o online tá aí pra isso. E quando não conseguir sozinho, procurar ajuda, né? Porque existem especialistas em todas as áreas. Sensacional. Fala pra gente onde que a gente acha a Sextima online. Fala um pouquinho também do seu perfil no Instagram e das lives que você tem feito. Ah, pois é. Então, a gente tá revendo tudo, assim. Agora a gente tá com o canal no YouTube, né? É youtube.com.br sexestima. A gente tem o Instagram da Sextima, o arroba sexestima. E tem o meu Instagram também, o arroba sexual com o Rodrigo Toro. Instagram da Mônica é sobre terapia de casal e terapia individual. A gente tá no Facebook, a gente tá em todas as redes sociais. Na realidade, a gente tá no Twitter, a gente tá no LinkedIn. Então é só jogar. E tem o nosso blog, né? Sextima.com.br barra do blog. No nosso site, vocês conversam direto com a gente. Meu celular tá cadastrado lá. Fala direto no meu celular. A gente é facilmente encontrado. Talvez a gente não consiga responder imediatamente, porque a demanda tá grande. Mas a gente responde todo mundo com muito carinho, com muita atenção. Então, em todas as redes sociais, nos nossos telefones, nos nossos whatsapps, a gente tá aqui pra atender e pra receber todo mundo. Recebemos, inclusive, muitos ouvintes do seu podcast. A gente é extremamente grato a isso, porque realmente a gente tá conseguindo passar informação pra muita gente. E parabéns pelo podcast que tá um sucesso. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz em saber. E eu agradeço demais pelo seu tempo, né? Sei que tá corrido. Então eu agradeço demais por vocês tirarem um tempinho pra conversar com a gente. Eu que agradeço. E conte conosco sempre que precisar. A gente tá aqui pra isso, tá? Sensacional. A duração do sexo é muito variável. No Brasil, ele dura, em média, 15 minutos e 24 segundos. Preencha a primeira pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito. Vai lá em bit.ly barra se pesquisa, bit.ly barra se pesquisa, tudo junto, e preencha essa pesquisa que é pra eu te conhecer melhor e a sua voz ser ouvida. Me ajude a fazer um podcast cada vez mais inclusivo. O link da pesquisa também vai estar no Instagram do podcast, que é o arroba sexo explícito podcast. Obrigada! Por liberar estrógeno durante a relação, as mulheres que transam com frequência podem ter cabelo e pele mais bonitos. Hoje, teremos uma dica sensacional, mas não serei eu quem irei dar. A escritora Ana Rosa fez uma thread no Twitter sobre o Piggy, um sugador clitoriano que ela comprou pela internet. Eu achei bem interessante as ponderações que ela fez sobre esse aparelhinho mágico e pedi pra ela mandar um áudio contando sobre como foi a experiência dela com o Piggy. Eu vou deixar na descrição do episódio os contatos da Ana Rosa, pra quem quiser tirar dúvidas com ela, e os links pra compra do Piggy, pra quem tiver interesse. Eu sempre falo da importância do autoconhecimento, especialmente pra pessoas com clitóris que sempre são tão desestimuladas de tocar o próprio corpo. Então, espero que vocês gostem dessa dica e se aventurem a buscar novas formas de sentir prazer. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Ana Rosa e hoje eu vim apresentar pra vocês o brinquedinho sexual que provavelmente vai ser o seu amiguinho, o seu companheiro, naquelas horas de vontade de matar o tesão. O Piggy é um massageador clitoriano, um sugadorzinho, que tem nove níveis diferentes de vibração que simulam uma sucção. Na verdade, ele não puxa nem nada, não vá pensando que vai sugar, né? Uma coisa meio aspirador de pó. Não é isso. Na verdade, ele simula uma sucção através de vibraçõezinhas. E ele tem nove, nove níveis diferentes de potência. Então, você pode escolher a melhor forma que você vai usar, enfim, a velocidade que você vai usar. E é bem simples. Você pega ele, né? Você higieniza com água e sabão antibacteriano e ele tá pronto pra uso. É só você encaixar lá, ver a posição que é melhor pra você, que é mais confortável, de repente colocar aquela musiquinha, né? Apagar a luz, não sei. Do jeito que vocês gostam aí. E, manda a brasa. Comigo foi uma experiência muito positiva, gente. Na real, eu comprei com uma expectativa alta, mas também assim, ah, sei lá, de repente vai demorar algum tempo pra eu me acostumar e pra eu encontrar a minha posição certa. Mas, na verdade, não demorou absolutamente nada. Eu usei a primeira vez. Consegui gozar da primeira vez. Foi muito bom, muito satisfatório. E eu adorei. Espero que vocês tenham a oportunidade de usar o Pig, porque ele é realmente muito especial. Ah, uma coisa muito importante, que não pode deixar de ser falada, é que ele é a prova d'água. Então, você pode levar ele pro chuveiro, pra banheira, enfim. Ele funciona em basicamente todos os lugares, gente. É realmente muito bom. O sêmen durante a ejaculação viaja a cerca de 45 km por hora. Essa é a mesma velocidade média do homem mais rápido do mundo, o corredor jamaicano e o zambolto. Quem conta um conto. O conto que vocês vão ouvir agora é de autoria do Gustavo Lacombe, publicado no perfil do Instagram, arroba, depois daquela hora. O Gustavo é um escritor carioca muito talentoso, e eu vou deixar na descrição do episódio um link pra compra dos cinco livros dele, de crônicas e poesias já lançados, que eu, inclusive, comprei recentemente e recomendo muito. Eu ainda vou fazer um episódio falando de cada um dos livros dele, então, considerem esse conto de hoje como se fosse um aperitivo. O narrador dessa história é o Adriano Gonçalves, locutor publicitário que veio diretamente da Cracóvia, comunidade do Facebook, que surgiu a partir de ouvintes do Anticast, e que tem muita gente bacana. Adriano, muito obrigada pela sua narração, ela deu um brilho grande ao texto. E eu vou deixar os contatos do Adriano na descrição do episódio. Se vocês precisam de um locutor bacana, esse é o cara. Então, fiquem agora com o conto que eu apelidei carinhosamente de O Lanche Tá Servido. ideia Ver o filme Obstáculo Ela se ajeitando de costas no meu pau Solução Fingir que nada está acontecendo Resultado Ela começa a fazer carinho na minha perna Reação Já estou de pau duro Consequência Com certeza ela viu Próximo passo Olho pra ela com cara de Tu não vai me deixar assistir a porra do filme mesmo, né? Obstáculo Ela interpreta com cara de Vou dar pause nessa porra e a gente vai foder até cansar agora Resumo Sinto o mundo parar de virar quando ela me ataca Monta em mim e começa a me beijar O filme Foda-se Meu pau já está dentro dela Os vizinhos Consigo escutar um casal brigando Outro assistindo televisão E o som da rua entra pela janela aberta do apartamento De repente Me dou conta de que a cortina tá aberta Cena Eu correndo pelado do sofá pra janela Fechando tudo Ela corre pra cama Sai rindo de tudo aquilo Televisão Continuou ligada A tarde Tava chata Ficou ótima O resto Você pode imaginar o que aconteceu quando a porta bateu Ela me olhou com aquela cara de safada e abriu as pernas O que ela disse? Vem Que o lanche tá servido Clichê Sim Mas quem disse que eu não queria comê-la A governante egípcia Cleópatra é considerada a inventora do vibrador Ela teria colocado insetos dentro de uma esfera oca para que quando agitados eles zumbissem fazendo a esfera vibrar E esse foi mais uma edição especial do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? As curiosidades narradas ao longo do episódio foram retiradas de um artigo do site Fala Universidades E o link estará na descrição Eu agradeço Eu agradeço demais aos narradores Amanda Lima Luiz Carlos Rocha Jéssica de Almeida Mariana Forster e Joana Bonner Os contatos deles e seus trabalhos também estarão na descrição do episódio Confere lá em sexoexplicitopodcast.com.br Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas eu me despeço de vocês agradecendo ao Felipe Antônio que me doou um real pelo PicPay Se você também acredita no nosso projeto assine um dos nossos planos em picpay.me barra sexoexplicito Temos planos de um cinco e dez reais E pro ano que vem planejamos recompensas interessantes Aguardem E lembrando também que estamos no Instagram no arroba sexoexplicitopodcast e o nosso grupo do Telegram agora é fechado só pra ouvintes Se quiser participar me manda um e-mail sexoexplicitopodcast arroba gmail.com E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além de Deezer iTunes Google Podcast Spotify e também no Youtube E aí o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! E aí E aí e aí E aí E aí Obrigado.